Vou contar pra vocês a história de um cara fruto Esse cara é um tremendo e um cara de paz Vejam vocês o cara que eu conheço Só namora e comprou o portão Pão na mão Cara, eu tenho uma brincadeira Ele acha que te dá de mal legal E se assusta quando ouve palavrão E só vê Mulher do olho até ver Ele garante que sabe mexer Mas dá se brilho na hora Ele não volta na mão preta 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 E achei moral E químico, o conçador E o atendimento Ela é demais Tais, 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 tais Ele é fingido Amém. Quando vê mulher, ele fica a dor. Mas tá chiqueira agora, ele não gosta de rapaz, ele não gosta de rapaz, ele não gosta de rapaz. Ele não gosta de rapaz, ele não gosta de rapaz, ele não gosta de rapaz. Solta teu cabelo e venha a mão preta. Ele não gosta de rapaz, 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 ele não gosta de rapaz. Tá legal, segura nessa pegada que tá bom, anima de rapaz. Solta teu cabelo e venha. Então meu nome vem pra cá, preciso de você pra ser feliz. Quero tudo que pode me dar. Solta teu cabelo e venha. Vem pro meu todo, vem pra cá, preciso de você pra ser feliz. Eu quero tudo que pode me dar. Assim como flor. Eu quero Eu quero Eu quero É bom É bom É bom ter você aqui Se jogar nos meus braços